Foi anunciado na manhã desta quarta-feira, dia 10, no auditório da Prefeitura de Xancherê, 1 milhão 250 mil reais em recursos para o município. Conforme o prefeito, Adriano De Martini, os recursos vêm para suprir a demanda da comunidade. Estamos anunciando para Xancherê 1 milhão 250 mil para nove entidades e áreas diferentes, com a grande parceria dos deputados Pedro Guizai e Décio Lima, para atender as indicações antigas da nossa comunidade. E nesse curto espaço de tempo que estamos de prefeito interino no nosso município, queremos dizer para todos os xancherenses que o PT faz bem para a Xancherê, que o PT acredita nesse município e com essas ações vai resolver os problemas da nossa comunidade. O valor vai beneficiar nove entidades do município, entre elas a Apadavix, que recebeu 250 mil reais para a construção da nova sede. A gente já está há 12 anos num espaço cedido por um empresário, e agora ele quer o espaço de volta, né? Então a gente precisa construir urgentemente, até 2019, 2020 no máximo. Esse recurso não vai dar para o total da construção, mas a gente já fez solicitação para outros deputados, que até agora ainda não deram uma válsula. Quem confirmou mesmo foi o Pedro Guizai, então os 250 mil por enquanto é o que a gente tem. E vem numa boa hora, né? Vem numa boa hora. A gente agradece muito o Pedro Guizai pelo compromisso com a educação, e com a educação especial, porque uma entidade não tem como tirar recursos da onde para a construção, se não for essas emendas parlamentares. Então foi muito importante esse recurso. Já o bairro Veneza foi beneficiado com 100 mil reais para a construção de uma praça de lazer. Esse recurso vai ser utilizado na ampliação da nossa praça, do bairro Veneza, que é uma reivindicação há mais de 20 anos, e só foi colocado um equipamento lá, mas está tudo no meio do banhado, no caso. Então agora com esse recurso a gente vai ampliar e melhorar aquilo. É claro que o projeto em si é bem maior, mas com esse valor já vai dar bem para dar uma boa pegada para a gente poder utilizar aquilo lá melhor como está sendo feito hoje. Os recursos são de emendas parlamentares, do deputado federal Pedro Guizai com 1 milhão e 50 mil reais e do deputado federal Décio Lima com 200 mil reais, totalizando 1 milhão e 250 mil reais em recursos para a Xancherê. Poder atender com esse 1 milhão e 50 mil reais através de emenda parlamentar para a comunidade xancherense, para mim é orgulho, é mais um compromisso assumido. Eu já tinha atendido a área da educação, na área da saúde, do hospital, para a prefeitura e agora atender os bairros, atender lá a comunidade para construir o espaço de cidadania, o espaço comunitário, o espaço da festa, o espaço do encontro, o espaço da reunião, o espaço da partilha da cidadania. Não é só a casa, mas é o bairro onde você se sinta bem morar naquele espaço, naquele bairro. Atendido por Atendido por Atendido por Obrigado.